Muito bom dia, meus amores! Estamos aqui para mais um vídeo e olha só, de compras! Olha! Compras! Compras de 15 dias mês, né? E aí eu vou mostrar para vocês agora as comprinhas. Esse vídeo vai ao ar sem edição nenhuma, então vocês já desculpem aí as falhas, tá? Achou, Clara? Então, vamos começar! E não esquece, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscreve aí no canal! E vamos começar! Parinha láctea, para as crianças comerem vitamina. Está um pouquinho escuro, acho que eu vou virar a câmera para o outro lado. Vai ter muito barulhinho aí de ruído, tá, gente? Mãe, não está aí, mãe! Estou vendo! Estou vendo! Coma! Seu biscoito! Ali na pia são os pratos do café da manhã, que ainda não lavei, que eu tive que ir no supermercado agora, né? Olha! Sem segredo nenhum, o melhor achocolatado do mundo! Olha, gente, meu queridinho! Então, foram dois, esse daqui é o de 400 gramas, tem também de 250 e tem também na latinha, né? Deixa eu mostrar para vocês, se eu já comprei a latinha, ó! Então, eu compro agora só o refil, porque aí eu já coloco aqui dentro da latinha. E já tem, ó, 00, acabou! Então, eu tive que comprar o achocolatado. Para a Théo, que ele gosta de achocolatado. Nescau, né, Théo? Olha, a cara gosta de café. Théo gosta de nescau. Aí, temos aqui, olha só, creme de milho ou fubá, como a gente conhece aqui, para fazer bolo, bolo de milho. Temos aqui um pacotinho de feijão, que eu vou fazer já, vou deixar até aqui fora. Já ia cair aqui. Aqui, nós temos um pacotinho de macarrão. Deixa que eu boto. Ou água? Sim, eu pedi água, daqui a pouco chega. O arroz, eu gosto só desse daqui, é o tipo 1. Ele fica soltinho, se ele for bem feitinho, né? Quem não sabe fazer, vira aquela papa. Mas ele é o melhor arroz, eu sempre compro bem. Aqui, ó. Farinha. Tá, deixa aí. Um quilozinho de farinha, porque a Maria Clara gosta de comer com farofa. E eu também gosto de farofa. Um pacote de leite. De 800 gramas, olha. 18 reais esse daqui, tá lá. Achei até barato. Aqui também, sem segredo nenhum, a melhor massa de bolo de chocolate do mundo. Todo, que eu já provei. Olha. 4,99. 5 reais. 5 reais. Chocomus. É uma delícia, gente. E o queridinho que não pode faltar? O flocão. Pra fazer aquele cuspizinho da hora, né? Aqui é o biscoitinho, né? Pra tomar café. Eu acho que o melhor entre todos os biscoitos que dá assim, desse tipo. Esse daqui, dessa marca, pra mim é o mais saboroso. Ah, sim. Com certeza. Olha só. Quem é? Quem é? Gente, eu me apaixonei. Então, eu já comprei logo dois. Caputino. Tem aí no canal, tá? Pra vocês assistirem. Provando esse caputino. Gente, ele é maravilhoso. É muito bom. Então, eu já comprei logo dois pra deixar aqui. Temos aqui. Vinagre é do pequenininho, porque eu não uso muito. E o azeite também. Tudo que eu faço é bota azeite, eu não tinha que comprar. Depois. Agora, primeiras compras, depois é o produto de um bisco. Olha, do pequeno também, que eu não uso muito. A margarina foi dessa daqui, da maiorzinha de 500 mil. Vou mostrar. Não. Esse daqui. Eu quero mostrar esse aqui. Deixa aí, que eu vou separar. Não, 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 não quer ver que é de vidro. Bota aí na mesa. É de vidro. Bota aí na mesa, então não quer ver que é de vidro. Pega e mostra. Depois. Ai, gente, é correria quando a gente vai fazer conta, né? Não mostra agora. Pera aí, minha filha. Vou na hora, eu chamo você pra vocês mostrar. Bota aí na mesa, bota. Não, não, não dá. Segura. Vai, filha. De lanche, né? Pras crianças, dois. Tem que ser tudo assim, gente. Dupla. Olha, um pipoquinha. Eu ainda não provei dessa. Pipoca da Yoke. Pipoca de metrônia. Eu comprei uma outra com sabor de bacon. Mas, gente, me fez mal. Ai, eu comprei dessa outra diferente, olha. Treloze. Ó, biscoitinho, né? Eu não gosto de dar muito essas coisas, mas... Biscoito recheado. Biscoitinho daquele de leite, olha. Tipo o passatempo, só que o gineco. Eu não gosto de dar muito isso, né? Eu não gosto de dar muito isso. Ai, meu Deus. Aqui, gente, olha só. Mais dois. Biscoito recheado. Amore. E mais um. São três, então, ao todo, né? Desse daqui. Biscoitinho de leite. Olha, desse daqui foram seis. Recheadinho, né? Esse daqui, acho que é de... Goiaba. Pra eles levar pro lanchinho da escola. Ai, temos aqui também o milho verde. Fazer aquele bolo, né? Aquele bolo esperto. O requeijão. Pra poder fazer o bolo também, né? Com requeijão. Ou, é... Queijo ralado. Requeijão o quê? Queijo ralado. Tá ficando doido. Deixa eu ajeitar aqui. Pra poder não ficar bagunçando. Senão, não tem espaço pra botar nada. Rosquinha. O melhor rosquinha que eu já comi. É sempre dessa marca aqui, Magalha. As crianças gostam também. Olha, uma olhadinha no capela. Ficou uma delícia. Mais dois. Foram seis, né? Como eu falei? Olha, comprei também desse biscoitinho aqui. Da tortuguita. Achei novidade aqui. Eu não tinha visto ainda. Vai me chamar, vai me chamar. Eu chamo, não. Eu chamo. Então, eu comprei dois... Dois desses. Não sei onde tá o outro aqui. Eu vou olhar. Biscoito! Biscoito! Biscoitinho, cara. Da escola. Olha. Comprei um desse de maiseno também. Uma delícia. Com essa bolachinha. Que as crianças vão tomar café. Um desse café. Da Maratá também. E aqui é temperinho, né? Tá separado. Bote aí embaixo pra não derrubar. Um molho de tomate. E dois miojinhos. Porque eles, de vez em quando, pedem, né? Então, aqui é o outro, né? Foram dois. Dois, ó. Como é que eles gostam? Tem aqui o ketchup. Que o Theo é apaixonado por ketchup, né? Aqui são... Ó, epidaquides. Foram dez. Vou colocar logo na geladeira e eu volto. Vai ficar muito longo. Olha, gente. Esse daqui é de morango. E esse daqui é de banana. Morango e banana. Ó. Foi setenta e nove centavos cada um. Cada um desse é setenta e nove. E aqui tem... Desse daqui que eles gostam muito, né? É o leite enfermentado. E aí, desse daqui também. Vou guardar logo na geladeira. Aqui tem, olha só, bacon pra fazer o feijão. Deixa aqui fora. Tem também calabresa. Aqui o nosso sal. Olha, eu compro de três em três meses. Quatro em quatro meses mais ou menos, que ele dura muito. Que é o sal rosa. E aqui tem um peito, né? De frango. Mãe, bota na minha pedra. Mãe, bota na minha pedra. Tem nada dele. Mãe, deixa eu dar... Então, gente, nessa parte aqui acabou. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, olha. Arrumadinho. Ali em cima tem umas forminhas de fazer bombom, né? Fermento. Aqui é canela. Aqui é o vasinho que eu coloco a farinha. Mas tá tudo arrumadinho aqui. Agora, nós vamos arrumar... Nada. Os produtos de limpeza. Então, aqui nós temos os produtos de limpeza, gente. Olha. Tem amaciante. Aqui é o desinfetante, né? Que eu compro assim, concentrado e vou diluindo ele na água. Aqui tem um álcool em gel. Pra poder limpar as garrafas de água, né? Aqui nós temos detergente, dois. Temos aqui uma buchinha de lavar prato. Aqui papel alumínio, pouco fogão. Aqui nós temos duas pedrinhas sanitárias. Um sabão em barra, pra poder lavar farda, né? As crianças. Mãe, eu posso lavar a bolsa? Ai, olha só. E sabão em pó, eu achei desse daqui, Bentivy, de corpo. Eu gosto muito desse sabonete, desse sabão em pó da Bentivy. Ele é ótimo. Então, eu achei esse daqui muito cheirosinho. Foram três, ó. Aqui tem pra lavar prato. Aqui tem um... Os tramóveis, né? De lavanda, que eu gosto muito de lavanda, gente. Aqui temos um papel higiênico. Aqui nós temos um kitzinho desse, da Dove. Eu achei que tava barato. R$15,99. Aí eu comprei pra Maria Clara e minha amiga. Aqui tem o shampoo de Théo. Vem, vem logo. Aqui tem o shampoo de Théo. Olha, camomila da Xuxinha. Shampoo e condicionador. Olha, gente. Aqui é o sabonete líquido. Azul. Esse da Life Bowie, sei lá. O meu é azul. E esse outro também. É rosa. Sabonete líquido pras crianças. Antibacteriano, todos dois. É rosa, né, mãe? E aqui tem o... Olha, eu sou apaixonada por esse perfuminho. Gente, de alfazema. Esse daqui é o óleozinho. Esse você não mostrou, não, mãe. Já não mostrei sim. Olha, gente. É muito cheirosinho. Eu uso sempre quando eu tô no banho. Pra dormir. Então, agora eu vou guardar ali. Eu vou guardar ali e mostro já já pra vocês. Então, gente. Olha só. Também comprei água. Água mineral. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui onde eu coloquei os produtos de limpeza. Olha. Tudo aqui bonitinho. Aqui é tipo uma dispensazinha, né? Aqui em cima tem algumas coisas. Olha, ventilador. Aqui são... Ah, eu não sei. Eu não lembro. Ali tem um colchão de ar. Ali atrás uma barraquinha. Aqui tem os brinquedos das crianças que eu boto no alto. E aqui tem também o... O baigone. Então, é isso. Prontinho. Já está arrumadinho. Já coloquei também as shampoos lá no banheiro. E... Mãe, você sabe eu ficar aqui dentro? É só isso por hoje. Tá bom? Tá bom? Agora eu vou ali preparar meu feijão. E aí, a gente se vê depois, no próximo vídeo. Não esquece de deixar aquele joinha pra mim, tá bom? Se inscrever aí no nosso canal. Um beijão. Obrigada a todos vocês que assistiram aqui meu vídeo até aqui. E se você assistiu o vídeo até esse finalzinho, você coloca aí hashtag Momento Família. Beijo. Beijo.